O Brasil tem de novo a um tempo, tá? O governo do golejo, o governo do golejo. Um dos coisas, meu amigo, é a oportunidade de fazer coisas, a melhorar os gastos. A forma como o gasto, o governo gasta muito mal, né? A corrupção ajuda o governo a gastar mal, né? Não tem um jovem que não pode fazer uma agricultura durante tanto tempo no Brasil.